A história começou quando um relógio esquisito Grudou no pulso dele, vinculado ao infinito Agora tem poderes e com eles faz bonito é o P.I.D.S. Corrida contra o tempo Se acaso encontrá-lo você vai se admirar Diante dos seus olhos ele vai se transformar Um ser alienígena que bota pra quebrar é o P.I.D.S. P.I.D.S. Com seus poderes vai combater Os inimigos e vai vencer Ele não foge do opressor Moleque muito irado seja onde for P.I.D.S. 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 P.I.D.S.